E agora vamos fazer uma receita do famoso pudim de pão. Aquele pão que sobra no outro dia, pão de padaria, fica uma delícia. Os ingredientes são fáceis. Vamos colocar aqui no liquidificador. É feito no liquidificador. Coloque esse meio litro de leite. Qualquer leite. Meio litro de leite. Três ovos. Coloque tudo no liquidificador. Três ovos. Se você não tiver o leite condensado, você pode colocar três colheres de açúcar refinado. Está na mesma. Fica ainda mais um corte. Vou bater lá um pouquinho. E pega dois pão amarecido. Ou três pão. Vai depender da densidade, se vai ter que ficar seu pudim. Fica ele. Coloca dentro do liquidificador. Para bater junto. Baixe. E a baunilha, vocês viram que vem de supermercado, você coloca umas 5 gotinhas, 5 gotinhas, tira o gosto do ovo, bate de novo, agora a gente vai fazer a calda que um ta forma, eu vou colocar 3 colheres de açúcar refinado, 3 colheres rasas, vou ligar o fogo, e a açúcar vai derreter, assim que a açúcar vai derreter, você vai mexendo até ela ficar aquele saldo amarelo. Aqui já derretiu o açúcar, agora aqui eu vou to untando a forma para chamar a calda de pedinho pronta aqui dentro, essa forma aqui é uma forma da milho, a forma de pedinho, mas existem outros tipos de forma que você pode usar para assar no pano maria, basta formar a cabine dentro da panela, você coloca meio litro de água e coloca a forma dentro, essa da Nigel aqui ela facilita porque 5 minutos no fogo ela já ferre com a panela dentro, a forma dentro, e o pudim já ta quase assado, quase pronto. Você desliga a panela de pressão, você desliga a panela de pressão, aí é a eterna, tá? Panela de pressão, liga a eterna, você desliga, aí quando acabar a pressão o seu pudim passar. Essa calda ficou. Feito o açúcar, fiz a calda, o açúcar refinado, que é um terra-forma. Agora eu vou jogar o pudim pronto aqui dentro, vou bater no liquidificador, vou despejar tudo aqui dentro. E como eu disse, vou levar ela dentro da panela de pressão, que é uma panela de pressão eterna e a forma de pudim próprio para isso. Mas se você não tiver essa panela de pressão, pode ser feita em outra panela, basta que você coloque pouca água, coisa de meio litro de água para não poder cobrir a forma, que não é perigoso quando a água ferve, cair dentro do pudim e estragar o pudim. Agora aqui eu vou fechar a panela. Vou deixar pegar a pressão, quando pegar a pressão eu vou desligar. Aí eu vou deixar uns 15 minutos com o fogo desligado e vai assar só com a pressão que tem dentro da panela, que é tudo. E agora, gente, depois que eu deixar assar aqui na panela de pressão eterna livre, vou retirar o pudim e colocar no prato para esfriar. Agora aqui já soa, vou mostrar para vocês, está na forma assadinha, está vendo, firme. Agora eu vou virar no prato, vou colocar o prato na boca da forma, com cuidado que vai estar quente. Se você quiser deixar esfriar, é mais garantido, não vai se queimar, se você é uma pessoa meio desastrada. Vou virar, tira o pudim e o pudim está pronto. Agora é só deixar esfriar e comer a sobremesa. Agora eu vou mostrar para vocês, depois de pronto, como é que ficou, se ficou firme o pudim mesmo, como eu falei. Estou cortando aqui para mostrar para vocês. Estou tirando e olha como ficou firme, certo? Olha aqui o pudim, que delícia. Vou provar para vocês ver se está bom. Deixa eu ver. Hummm, que delícia. Perfeito. 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 Ou seja... Obrigado.